Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Riex Esquisitão Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal do Voicemakers, que é esse aqui ó A maior enganação dos animes é uma presente da sua mãe pro Itadori Paródia de Jujutsu Kai, eu vou trazer pra vocês, cara vamos fazer o seguinte, se vocês curtirem que eu tô trazendo esse vídeo aqui Tem outras paródias no canal do Voicemakers, tem mais alguns do Jujutsu Kai, então já comenta aí embaixo Dá essa moral, se inscreva no canal e comente se vocês querem que eu continue trazendo Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro Riex Caraca, não acredito, acabamos de sair da academia e tu já vai tomar um Sprite Cadê o Whey? Tem que tomar, é o Whey, porque senão assim é um passo pra frente e cinco pra trás E eu já passei pelas cinco fases do luto, negação, tristeza, loucura, esquizofrenia, tesão e agora eu tô na sexta, a sede Porra de luta é esse? Oi lindo, risos, emoji de foguinho Nobara, essa galera parece forte Por que você acha isso? Ele é um bom bato e ela é uma tremenda gostosa Ai Megumi, eu soube que seu amigo morreu Coisa triste isso, né? Mas olha, pode contar comigo pra tudo É isso É isso Ninguém é tão legal assim, ela me quer Ué, meu nó, tu tá triste, tá deprê Teu amigo morreu Eu nunca me peguei Eu, teu pai te abandonou, tu ainda foi bulinado na escola e tá desempregado Pior que ele acertou tudo E sabe quem liga, menor? Ninguém! Foda-se! Aí, deixa eu te perguntar, sou só eu? Ô, aqui tá muito calor! Por que todo mundo tira a camisa pra mim? Falando nisso, o meu nome é Todo Todo? Todinho seu, Tigresa Tigresa! Fique pelada! Fique pelada agora, Tigresa! Eu sou o Dragão Guerreiro! O que é isso, cara? Fala aí, menor Que tipo de mulher era dentro pra você? Como assim era dentro? Dentro! Tu macetava até o Biribau quebrar a corda Que era duas pandeiradas e o samba acabava, menor Porra, entendi Tá, eu gosto de e-girl Cabelo colorido Baixinha Timidazinha Cheia de maquiagem E vários problemas psicológicos Sim, eu romantizo isso Cruzes! Aham, o que mais? Tem que jogar logo comigo Tem que me chamar de nanolado Peito grande é opcional Nanolado Mas a bunda grande é excepcional Fala mais! Eu gosto de menina shape Mewtwo, tá ligado? Quadril, coxa grande Mas uma cintura fina Ai, ele tá me descrevendo Tá, e o que mais? Eu acho que é só isso Essa seria o... Ele tá me descrevendo É só isso? Você não falou o mais importante Cadê o peito? Cadê o peito? Cadê o peito? Mulher bonita Não tem que se preocupar com nada não, linda Eu sabia que ela me queria Lésbica Que tal se a gente fosse ir lá pra casa? Pra fazer umas costuras Aí tu levaria tua tesoura Eu levaria a minha Tá entendendo? E se por acaso Aparecesse assim Uma aranha A gente acharia outra E botaria pra brigar Tá entendendo? Tá entendendo? Ah, e a gente também pode Sabe fazer o que? Comprar uns sapatos Aí eu compro um sapato assim Bem grande E você também Tá entendendo? Sai gay Ah, tá Tô no meio Posso você então? Esse juju Seja peruca ou não É mulher E é dentro O melhor de todos As ideias Da compra É um brinde Meu Deus Melhor de ser da compra É pereneca Porra menor Eu nunca ouviu falar Que o melhor Da feijoada Melhor É a linguiça Eu não tenho tempo pra isso Daqui a pouco Eu tenho consulta Do psicólogo Caralho O cara é maluco E hoje Com salsicha Que c*** é essa? As minhas bolas Estão torcidas Hora de gritar Cacete Caraca Melhor Gordão É só meu pelo Sou magro Por debaixo Debaixo da banha É isso Yuri Ser sigma É um estilo de vida Não leva muito tempo Em breve Você estará comentando Em todos os posts Que vê por aí Campari Quero meu Campari Pra começar o dia Campari Desde que esse é o solo Houve um equívoco No entendimento Do que é ser um sigma Não tem nada a ver Com destratar mulheres Ou viver um estilo de vida Basicamente Fala pra c*** Ser sigma É acordar as 6 da manhã Fazer um card Depois você prioriza Sua saúde Ser sigma É trabalhar Estudar horas Cronometradas Pisando sempre Seu alto desempenho Estar em forma Em dia Com academia E dieta Caraca Eu já teve uma época Que eu fui sigma Então Porque eu fazia isso Hoje em dia Eu não estudo Não vou pra academia Não faço nada Tem que voltar C*** Treino Com corpo forte É uma mente forte Eu achava que era só Colocar de perfil Uma foto do Christian Bale Que já virava sigma Apesar de terem usado A imagem do psicopata americano Como figura de um sigma Ele é totalmente oposto De que um sigma deve ser Exceto pela parte Que ele se cuida A verdade é que não há Uma referência clara De um homem Que se cuida apenas Para ter uma auto Satisfação e amor próprio Mas quando tiver Eu poderei enfim Chegar da foto Desse homem E comentar Literalmente eu Me distrair Fala de novo Tá brincando comigo Né Eu tenho Entendeu Olha Olha Desculpa Olha Acho que ele só tá Se auto-diagnosticando Com o TDAH Porque é mais fácil Do que aceitar Que ele é um irresponsável Caralho É ele que tá andando Com a maior influência Pode vir O Nanami tá fazendo A ronda no esgoto Mas a gente já enquadra Esse também Pra nós ver Se ele é o bichão mesmo Vamos lançar O pokémon do capeta Pra ver se ele se defende Caso ele Puta merda Tu peidou aqui Ah é que eu comi Repolho hoje Foi mal Puta que pariu Minha nossa Você tá repolho Calma Já vai passar Continua a explicação Vai Tá Se ele é defender Nós sabemos que Puta que pariu Tá fedendo demais Bicho Não vai ter como Foi o repolho Ah agora se vira Não vou explicar mais não Vou ter que fazer Como faziam os aztecas Falando com a pessoa Pessoalmente E aí mano Você curte o One Piece? É... Aí você gostou Do live action Da Netflix? Eu gostei Achei até que foi O melhor live action De anime que teve Tu viu que esse parado O Zoro dobra Quando ele rola Ah eu vi Pô já podemos ser amigo Então vamos lá na tua casa Eu nem te conheço E tu tá se convidando Pra ir pra minha casa Qual foi A gente já riu juntos Falamos a mesma coisa Gostamos de One Piece Meu irmão já sou Mais Shichibukai Que merda Que merda Coitado Vai dar mal Da morte desse carinha Tô doido Pra quebrar essa tua cara De nerdola Blackp usado Aí tu me deixa Mais deprê ainda Só porque eu acho Que a vida não tem sentido E vivo no escuro Do meu quarto eternamente Acho que peguei Um câncer de pescoço Só de ver a tristeza Que tu é Volta pro escuro Por favor Sangue E olha Agora eu posso dar tchau Em 360 Que salvei da pornografia Agradeça Só vou não Porque eu sou canhoto Eu acho engraçado Gente como você Se acham os fodas Mas não conseguem Falar com uma mulher Não conseguem socializar Falam mal de tudo Que é minoria E se escondem atrás De uma foto do capitão pátria Para tudo que é filosofia E pensamento Há aqueles que distorcem Para justificar Sua raiva e preconceito Não estaria sendo injusto Em falar que estes São tipo cocô Que fica na seranha A dinâmica do vaso Mesmo depois da descarga Que não sai nem Com três descargas Nossa Isso é horrível Ainda mais na casa dos outros Nem me fale Enfim O importante para mim É você tá bem Do jeito que vive Buscando hábitos saudáveis Fala pra caralho É podcast essa porra Isso não inclui raiva Ódio É preconceitos Ou desprezo Falando em hábitos saudáveis Tá quase na hora Da minha academia Então vamos ruxar Por caralho Você acha Asterica Bota edit de música Nos stories Mostrando o shape Na verdade eu faço isso mesmo Por que isso seria engraçado Eu estou cuidando Da minha autoestima Pra que ficar malhando Mané Tu não é melhor Do que ninguém Aceita como tu é E pronto Não é questão de me aceitar Como eu sou Isso eu já aceito O que eu quero é Viver bonito Pelado E dizer Comia Que isso Que isso cara O ego do cara Tá nas nuvens Faz ideia Você sabe que está gostoso Apenas Um peitoral Um peitoral parecendo Duas jacas 45 de braço Um ombro cebola E você está Asterica É mas nesse desenho O pito continua pequeno Até a menor das adagas Pode fazer um estrago Então essa é a energia Sigma Mas que bosta É só eu desviar Real Era só você desviar Mas como vai desviar Se está de saci perere agora Olha a mensagem Enfim Tenho que ir Porque marquei de ver um filme Do Ryan Gosling agora E sabe como é Ele é Literalmente eu Você não vai me matar? Vou Mas é que os caras fodas Não olham pra explosão Isso é ser Sigma Explosão Então mas Alabasta é muito chato Eu não tanco não Pô qual foi A alien Alabasta Que o negócio fica bom Ah eu já prefiro O arco do Arlong Aquela cena lá Da Name com o chapéu Chorei É mas só tem essa cena De boa nesse arco Porque é chato Mano chato é trilha É marco E só de ver o Moira lá Porra dá vontade de morrer Aí concordou E o arco marinho e forte Ah Aí sim Esse melhor personagem Como eles crescem rápido né Desculpa ser uma mãe ausente Querido Mas o bom aqui é assim Não preciso dar pensão Hum Falando em dar Hum Bons tempos hein Eta Vejo que a opinião aqui É de alto nível Aí me passa o insta Pra eu te encher de reels Que você nunca vai ver Ô filhão Já comprei teus nesse carro aqui ó Mas tem que aprender A tomar café viu Viu Armacho Caralho que essa gostosa Caralho que essa gostosa Você é amigo dele O Samuel não tem muitos amigos Na verdade não tem nenhum Ele só fica no PC Nesse tal de Discord Jogando aquele joguinho De apertar botão no ritmo Das músicas de anime Sabe Que pode jogar esse É Guitar Hero Se for Guitar Hero é massa Não Não é tão legal assim não Mãe E olha que eu comprei um PC top pra ele O moço lá disse que era uma tal de RTX 4090 Que? E tu tá jogando um jogo de ritmo? Caraca Ah ele joga um tal de LOL também Mãe Um PC foda desses E o cara usando apenas 1% do potencial dele Uns com tanto E outros com tão pouco É inegável Deus tem os seus favoritos Céu das 8 da manhã de São Paulo Nossa Nossa É tão escuro assim Nada É muito mais escuro Mas boa Alec Assim todo mundo vai morrer sem vitamina C Pega sozinho pô É por isso que o nosso esconderijo é na praia Inclusive vou até lá pegar um solzinho de novo Já tô branco que tô desbotado Ô tu não vai me ajudar aqui não? Eu não Vai que o Gojo aparece Oxe Deus é mais Bate na madeira 3 vezes Pimento no p*** dos outros é refresco né Oxe Ontem foi acalorado e todo mundo é PT Caraca mano Isso é maldade Porque o barode é muito bom cara O barode é muito bom rapaziada Ah cala essa boca Ah cala essa boca Samuel Que isso Cadabora É pira Ué Samuel Vamos passar uma quinase nessas espinhas aí É tu que tá todo perebento aí Ô porra Tô virando Thanos Cheguei Hã? Gente de ressaca Porradaria Um gordo Que rolê é esse que não me chamaram? Achei que tu era meu amigo Que rolê é esse que não me chamaram? Você pegou a minha mãe Isso é imperdoável Eita Como ele descobriu Momentos antes Então Nanami é que eu ajudei ela a fazer uma sopa do caralho Botei pimentão Cheiro verde Aí ela ficou falando que a sopa tava gostosa Mas que faltava um quiabo E o quiabo tava no meu bolso Tá me entendendo? Aí conversa vem Conversa vai Não sei o que Não sei o que lá Me percebi Virei padrasto do meu amigo Nem o quiabo tava no meu bolso Tá entendendo? Está tudo bem né? Isso é Sigma Né? Nanami? Alô? 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 Nossa que respiração forte Não Itadori Isso é ser um pau no c**o Apenas Regra número 48 do estatuto Sigma Nunca pegue a mãe do seu amigo Mas foi ela que Foda-se Tchau Tô indo ali resolver um caso de família Tá que pariu Que isso? O jujuto dele é uma camisinha que brilha no escuro Tá que pariu? É uma água viva seu burro Não é você Toda água é vida É viva! E daí? Quero ver se ela aguenta um socão na cara Ai Ai Cadê a fuga? Cadê vai dentro comigo e tá dando Eu sei que eu errei Mas escuta bem Sua mãe tá solteiraça E tá inteiraça Pensa Samuel Não é melhor que o seu padrasto Seja um amigo seu? Que você confia? Sabe que vai ser o meu marido? Do que um desconhecido qualquer? Pensa Samuel Pensa Por que você não desfiou? Porque é isso que os pais fazem E como diz o Vinílio Agora somos família Agora somos família Talvez não seja tão Que papinho, hein? Filho! Quer dizer, Samuel! Corre! Calma, Itadure! O Maquita é um cara legal A gente joga lá junto Ele é meiaço Meu Deus Samuel, um meiaço Nunca é uma boa pessoa Pior que é verdade Todas as vezes que jogamos juntos Eu me segurei pra não te xingar E pra não trollar todas as partidas, Samuel Ah, todas as vezes que eu quis te chamar de macaco Resto de abô Órfão Filho da p... Pau no cu Noob Lixo Vem x1 E depois que tarda a partida pra te afundar Não pode ser Eu acreditei nele Mas passou Porque o único jogo que você vai jogar agora é Digimon No caso, você é o Digimon Vai lá Que isso, meu filhão Acorda Você precisa acordar Pau segura, seu brocha Faz a boa aí, pô Tô ocupado Fazendo o quê? Comprando a carne pro próximo churrasco Como é que dizem mesmo? Faz o L Ah, merda Ah, agora foda Tá tudo bem Vai tudo acabar bem O Samuel vai voltar ao normal E vamos ser amigos Sabe por quê? Ele aparece na abertura Olha lá, ainda não teve essa cena não Então vai ficar tudo bem Ele acha que aquilo da abertura vai acontecer Ué? Você não sabe? Isso foi um bait do estúdio de animação Ele é só que era Que trouxa caiu no bait Que trouxa caiu no bait A verdade é a bola de fundo Nunca foi tão enganado Na minha vida Por que bota na abertura Se não vai acontecer Né? Sendo igual aquela abertura de Naruto Que eles fazem o selo voando E não acontece também Pode Agora eu vou meter o louco E foda-se Você tá abertura de um bait do estúdio Porque eu já brinquei muito de amoeba Ai Ai Isso Vem um pro inglês Só que eu brinquei muito de cabo de guerra na aberturação física Ai Eu morro Detróides Calma aí Xochoto Xochoto Olha a mensagem Ah lá vem o Red Pill Porra de Red Pill É Sigma Literalmente eu Obrigado por ter salvado meu bumbum Nanami Simplesmente deplorável O que você fez com o Samuel Mas é que eu pensei que ele ia ficar bem Por causa da abertura do anime Entenda Yuri Yudi porra Nunca acredite nas aberturas A maioria é fake news Apenas Vai se f***er estúdio mapa Braço de tramontina Mané correr Foge mesmo Calma aí Netflix Ele virou um asterisco Literalmente não é eu Ele virou um asterisco Vai toma 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 Eu sou de corpinho Ninguém solta a mão de ninguém Misericórdia Meu Deus É meu calabreso Agora você mamou Hell Tá vendo como não serve de nada ser Sigma No fim todo mundo vai morrer E não vai levar nada Pelo amor Tá parecendo minha avó falando Verdade parecia um velho falando Mas tá enfim Últimas palavras Uma pena que o Yuri não vai poder Meu nome é Yuri Porra Porra O cara quebrou meu poder no soco O santo protagonismo Fala baixo Nega Tá maluco Fala baixo Nega Tá maluco Pensei que era o cladone Nossa Fiquei até com vergonha Tô saindo Bora Nanami Meteu louco Ai foda-se Eu vou dar mais deidara agora O jujutsu é O mais Nossa Hã? Oxi 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 Ai 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 Meu nome Meu nome Meu nome Por favor Me ajuda Valeu rapaziada Dá like Que o vídeo tá acabando Oi mãe Eu comprei os pacotes De a coisa Ah mãe Tá falando Tô no meio da luta Sem problemas, também te amo Boa noite, beijo, beijo Enfim, onde estávamos? Por que não deixou pra retornar depois? O cara me fudeu todo aqui Regra número um do estatuto Sigma Sempre atenda as ligações da mamãe Entendeu? Entendi Fala real Rápido Real Morri Acabou Uns com tanto e outros com tão pouco Deus tem os seus favoritos Como é que falam mesmo? Faz o L É só meu pelo, sou magro por debaixo E hoje com salsicha Todas as vezes que eu quis te chamar de macaco Resto de ab... Que isso, cara? Eu gosto de e-girl Cabelo colorido E vários problemas psicológicos Sim, eu romantizo isso Tem que pegar sozinho, pô Por isso que nós se esconderijamos na praia Inclusive, vou lá pegar um sozinho de novo Já tô branco, tô desbotado Eu já passei pelas cinco fases do luto Negação, tristeza, loucura, esquizofrenia, tesão E agora eu tô na sexta, sede Para de mandar esses gatos Tô doido pra quebrar essa tua cara de nerdola Blackpilzal Caraca, que da hora Puta merda, tu pegou aqui? Mas esse aqui tá fernando demais Não vai ter como não, bicho Calma, Taduri O Mark dá um cara legal A gente joga lá o junto Ele é meio aço Seja peruca ou não É mulher E é dentro Se liga, meu Mulher bonita Não tem que se preocupar com nada não, linda Você é amigo dele? O Samuel não tem muitos amigos Na verdade, ele não tem nenhum Meu amigo tá no chão Rapaziada, deixa eu dar o like aqui Ah, deve sofrer pra caramba mesmo Cara, rapaziada, já deixei o like Cara, isso aqui é muito bom, velho Ó, se liga, acho que tem mais paródias, cara Ó, tem essa daqui, ó Aitaduri faz amor com o suco, que isso, cara Tem várias paródias, rapaziada Eu quero que vocês façam o seguinte Eu quero que vocês comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu continue trazendo mais paródias do Voicemakers Beleza Eu espero de coração que vocês tenham gostado O link do vídeo original vai estar na descrição E é isso, rapaziada Forte abraço, valeu e falou